O Instituto de Educação Portal, IEP, realizou no último sábado um dia de serviços para a população de Pacajus e outros municípios. Na ocasião foram realizadas atividades recreativas, emissão de documentos e vários outros serviços. É o que nos explica a coordenadora do Espaço Mundos, Flávia Soares. Nós estamos oferecendo serviços de odontologia, entretenimento com as crianças, parte odontológica, emissão de carteira de identidade. Temos vários serviços, massoterapia, então todos hoje estão usufruindo. O nosso intuito é justamente esse, o saber doar, que é o momento nosso aqui, o IEP, juntamente com os alunos. Quais são as pessoas que podem usufruir? Toda a comunidade pode? Toda a comunidade, ainda estamos a tempo de vir, vem ocorrendo, toda a comunidade foi convidada para esse evento. Você estava falando em off, que além daqui da cidade de Pacajus, também pessoas de outras cidades. Quais são essas cidades? Isso, Horizonte, Itaitinga, o próprio Pacajus, Chorozinho e Maracanãô. São os municípios que foram convidados, inclusive alunos do IEP participam desse evento. Eles têm um momento de cidadania, então é um momento também deles conhecerem o que é ser um verdadeiro cidadão. Esse não é o primeiro evento realizado? Não, estamos na quarta edição e a cada ano nós estamos nos preparando mais e sempre aguardando a população com muito carinho. A estudante, Lerissa, fala da importância da ação. Eu vim da unidade de Fortaleza, da turma da FAMetro, que agora é a primeira turma que se forma lá em Fortaleza. Está começando com poucos alunos, mas tende a aumentar. O que você está achando dessa ação? Olha, eu estou achando muito importante, porque não contribui só para o nosso crescimento como estudante, mas para a sociedade, porque são serviços básicos, mas que nem tão fáceis para a sociedade ter acesso. E está sendo muito legal, a gente pode se divertir, a gente ajuda, a gente brinca, está sendo muito importante.